Falando da parte escrita, em que eu falei tercina de semicolcheia, mas aqui tá escrito como ta, 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 mas é ta, tacadi. Aqui é a introdução, seria a parte, introdução esse trecho, ta, tacadi, 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 ta, ta. Aqui tá como ta, 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 não seria essa figura. Pois é a parte 1 que tem uns motivos lá em cima da tetra, de mi bemol, sai demais, que é tudo esse trecho. a base central é essa depois a oitava a terça aqui embaixo aí vai a parte 1 do tema segunda parte, a oitava às terças e faz os cromáticos direto em cima e o final baseia-se na tríade mesmo do próprio tom, que me demora depois temos da capa as repetições dela vamos na introdução normal, então essa foi a análise na parte final aqui, a tríade ela é a oitava até o final, chegando na sétima maior que dá um vibrato aqui numa sétima maior seria o ré voltando, o tom dela é mi bemol é isso aí, gostando, dá um like curte lá, compartilha perguntas, etc falou